Agora uma história, uma reportagem pra gente passar inveja. Que é o seguinte, a rede hoteleira de Foz do Iguaçu está adorando esse período de fim de ano. Também, né? De cada 10 quartos de hotel, 9 já foram reservados. Vamos passar vontade nessa reportagem aí, confere. Somente este ano, a rede hoteleira de Foz do Iguaçu aumentou em 5 mil o número de leitos. Passou de 27 mil e 500 para 32 mil. Por isso, a ocupação garantida de 86% é muito comemorada. Isso é muito importante. Foz do Iguaçu já chegou na casa dos 2 milhões de visitantes. E isso, sem dúvida nenhuma, fez com que os empresários melhorassem e qualificassem os seus produtos ofertados. As belezas naturais de Foz do Iguaçu, como as cataratas, ainda são o principal motivo dos turistas escolherem a cidade para visitar. Mas os hotéis, como este resort, por exemplo, pensou em como manter o hóspede por mais tempo por aqui mesmo. Nesses últimos anos, os hotéis se preocuparam em investir em estrutura para receber bem o hóspede. E não é errado afirmar que alguns deles também se tornaram atrativo turístico. Não precisa nem sair daqui, né? Essa é uma grande vantagem. Nos últimos 12 anos, nesse período, essa é a melhor ocupação hoteleira de Foz do Iguaçu. As festas de Natal e o Ano Novo viraram tradição. No Natal, nós temos dois dias com jantares típicos, com atrações já programadas. E a festa do Réveillon, com show, com banda, com fogos, com tudo que você pode imaginar. Tudo é a gente descansar, né? E aqui a gente tem um espaço que a gente pode desfrutar, né? Quem já foi, quem conhece, dizem que essas festas de fim de ano nos hotéis de Foz do Iguaçu são coisa de outro mundo, gente. Que é bacana, que é chique, que é uma ostentação daquelas ceias de Natal, ceia de Réveillon, que é uma delícia. Por isso que a cidade fica cheia nessa época do ano. É tradição praticamente já, né? Aí dá até para aproveitar, fazer um passeio lá no Paraguai, na Argentina, conhecer as cataratas. Mas o quente mesmo é a virada do ano nesses hotéis aí. Dizem que é bem legal. A Paula que disse, a Paula contou cada história para a gente lá. Outro nível, né? Paula e Ricardo Vilches. É assim.